Muitas mulheres preferem a pílula, enquanto outras optam por um dispositivo intrauterino hormonal ou um diafragma. Há ainda aquelas que escolhem o preservativo que, além de prevenir a gravidez, oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. É difícil acreditar que esse método anti-higiênico tenha sido eficaz, a menos que sua eficiência fosse baseada no cheiro da mistura, ou mesmo na própria ideia, capaz de tirar o desejo até mesmo dos mais apaixonados. O peçário foi usado como método contraceptivo no final do século XVIII e início do século XIX na Europa. Este dispositivo desconfortável era colocado no colo do útero da mulher por até quatro meses. O ginecologista grego Soranos recomendou que as mulheres no século II pulassem para trás sete vezes e espirrassem imediatamente após o sexo para evitar a gravidez. Mas Soranos não explicava em detalhes como a mulher poderia provocar um espirro. O argumento por trás dessa ideia é de que a força do espirro provoca a expulsão do sêmen do corpo da mulher. Durante a Revolução Inglesa, entre 1642 e 1688, os soldados do rei Carlos I receberam camisinhas feitas de intestinos de peixes e ovelhas para protegê-los de doenças sexualmente transmissíveis. Estes objetos feitos de intestino de ovelha tinham de serem bebidos em água por algumas horas antes de serem usados, para que se tornassem mais flexíveis e fáceis de colocar. Eles eram amarrados na base do pênis com uma corda para mantê-los no lugar e, depois de usados, eram lavados cuidadosamente, colocados para secar e guardados para a próxima vez. A trótula, uma guia médica escrita no século XII, recomendava cortar os testículos desses animais vivos, envolvê-los em pele de ganso e usá-los como amuletos para evitar a gravidez.